Nessas imagens de câmera de segurança, é possível ver o suspeito já dentro da área do estabelecimento. O relógio marca 4 horas da madrugada e 46 minutos. Ele olha pelo portão para ver se tem alguém. Volta, tenta abrir uma porta e segue. As próximas imagens já mostram o homem dentro do supermercado. Ele furta o que vê pela frente, dinheiro, cigarros. Mas quando se verifica as condições que ele entrou no supermercado, é de se assustar. O homem escalou esse muro, depois passou entre a parede e uma cerca com certina. Uma brecha com espaço aproximado de 25 centímetros. Depois ele desce esse pequeno vão, um muro que tem aproximadamente 4 metros de altura, desce praticamente de gatão. Daí ele tenta abrir essa porta que dá para o açougue. Ele não conseguiu. Ele veio nessa outra porta, também não conseguiu. Assim que ele resolve ir por essa porta, ele encontra essa cachorrinha. O que ele faz? Ele coloca ela dentro daquela casinha e fecha a porta contra a parede. A cachorra não conseguiu, então, atacar o homem. Ele vem aqui nessa porta e aqui sim, ele consegue arrombar. Ele começou a pressionar aqui na parte de baixo até que conseguiu o que queria. Ele então viu que o supermercado era todo dele. E isso nem era às 5 horas da manhã. Ele então viu à frente dele os três caixas e foi lá que ele fez o limpa. Já nessas imagens, o homem já está na calçada, indo embora, levando os produtos do furto numa mochila. O relógio marca 4 horas e 56 minutos. Ou seja, para fazer tudo isso, ele levou só 10 minutos. O prejuízo foi de 6 mil reais. E a Raquel é a dona do mercado que tem fugido contra a criminalidade, mas infelizmente, além do prejuízo financeiro, além do prejuízo das mercadorias, ela também, ó, está tendo prejuízo para melhorar o sistema de segurança. Porque o que tem está flagrando tudo, mas ainda não está sendo suficiente. Os bandidos não estão tendo medo nem de mostrar a cara. Você foi informada por um funcionário, né? Isso. Quando você chegou aqui, quando você viu, o que foi que passou na sua cabeça? Tristeza, revolta, né? Insegurança, né? Saber que você levanta todo dia cedo, até a tarde, até a noite, né? Sem hora. E é muito triste. É muito revoltante. O Eduardo trabalha no comércio há três anos. Ele foi o primeiro a chegar no local, na manhã, depois do furto. Foi ele que avisou a Raquel. Até para vir trabalhar hoje eu fiquei com medo de chegar e ele estar aqui de novo, sei lá. Você é medo? Demais. Esse não é um caso isolado, porque os furtos acontecem por toda a parte na região. Muitos moradores e empresários aqui do Parque Primavera, em Aparecida de Goiânia, têm medo de aparecer para reclamar e denunciar a situação aqui do setor. Para vocês terem uma ideia do nível da coisa, veja só isso. Na última semana, vários tampões de poço usados aí por empresas de telefonia foram furtados, desapareceram. Até o momento, num total de sete. Aqui nesse condomínio, todas as tampas que ficavam aqui na calçada também foram levadas. O setor faz divisa com o Jardim Palácio, onde a bandidagem também não dá trégua. Abdias diz que a empresa dele foi furtada três vezes, num espaço de dez dias. Pularam a cerca e entraram, quebraram a janela e entraram. Na filmagem só tinha um, né? Era só um mesmo. E as outras vezes, da mesma forma, só que foi de madrugada. Eles contam que policiamento até tem por aqui, mas não tem adiantado. Eles estão fazendo ronda, mas eles estão vindo mais é durante a madrugada. Aqui na região, já foi por volta de seis galpões arrombados durante a madrugada. E o que você está fazendo ali agora em relação à segurança? A gente está reforçando o sistema de alarme, né? Para ver se consegue inibir, né? Se consegue resolver. Porque do jeito que está, está difícil.